Larissa, de 25 anos, é digital influencer de Limoeiro, Pernambuco. Ela entrou no Big Brother Brasil 22 na quarta semana, através da dinâmica da Casa de Vidro. Ao lado de Gustavo Marcenga ao ingressar no programa, Larissa se aproximou do grupo Lollipop e utilizou informações externas ao reality como estratégia. No entanto, ela acabou indo para o paredão após ser traída por seu grupo, em um descumprimento de acordo arquitetado por Jade, Eliezer e Vinicius. Larissa foi eliminada com 88,85% dos votos, em um paredão disputado com Artura Guiar e Linda Quebrada, sendo a sexta eliminada da edição após o reality. Larissa ganhou projeção nacional como influencer e fez participações em programas como Rolling Kitchen Brasil e Mais Você.